Música São duas realizações da prefeitura Em primeiro lugar, lá na Mangueira O prefeito tem o início das obras do Morar Melhor E leva o benefício, melhorando a residência das pessoas E aqui agora inaugurando a nova praça dos Devezeiros Investimentos da Prefeitura Municipal de Salvador Que requalificou esse espaço Que estava muito degradado E assim coloca as luzes Toda a requalificação, a reconstrução de uma área tão importante Simbólica para a cidade baixa Como a praça dos Devezeiros Todos que fazem a equipe do prefeito da Seminete Ficamos muito felizes de estar aqui junto com a população Comemorando a entrega de mais essa realização da Prefeitura Municipal de Salvador Música